Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo, dia 29 de março, agora é umas 9 e 10 mais ou menos da noite. Tô aqui aflita, tô aqui preocupada, tô do lado da janela do quarto, porque eram umas 7 horas da noite, mais ou menos umas 7 e 20 ali. Eu tava aqui no quarto, tava assistindo o vídeo. Aí eu levantei, fui ali pra cozinha pegar um copo d'água e ouvi um barulho. Sabe quando você tá assim na escola ou tá brincando num cano e você escorrega assim a mão num cano, num cano de PVC normal e dá aquele barulho? Dá a mão escorregando no cano assim, fazendo aquele crrrr, eu ouvi aquele barulho. E daí eu percebi que não era um cano, mas era a parte ali da frente da nossa sacada que tem uns ferros, os pilares são de ferro pra aguentar o peso ali do prédio, né? Aí eu percebi, bom, deve ser as crianças aqui da vizinha, que do lado eu tenho vizinhas aqui, que tem dois filhos, deve ser eles que tão correndo aqui na frente. Que eu pouco tinha ouvido eles gritando. Aí eu peguei e voltei aqui pro quarto, abri a cortina aqui da janela e olhei ele pra sacada e não tinha nada. Aí eu peguei e fui ali pra porta da sacada mesmo aqui da sala. Fiz esse caminho aqui, ó. Fui aqui pra porta, que aqui, ó, tem a sala aqui. Vim aqui, liguei a luz, olhei pra fora e não tinha nada, agora só tem amor. Mas fiquei encabulada com aquele barulho, aí eu vi que não eram as crianças, fiquei pensando o que que poderia ser. E aí, fui e esqueci, né? Pensei, deve ter sido as crianças mesmo, sei lá. Fui lá pro escritório. Aí não deu dez minutos, eu e o Ju trabalhando ali no escritório, começou uma gritaria. Uma gritaria. Tem um prédio aqui na frente de casa. Agora tá até noite, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas amanhã eu mostro. Aí eu entendi que a mulher tava gritando fogo. Fogo, 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 fogo. E daí a gente correu pra janela lá da lavanderia e ficou olhando. E todos os vizinhos aqui da frente desse prédio, o vizinho da casa do lado, começaram a correr. E daí ela começou a gritar ladrão, ladrão, ladrão. E a gente achou, eu pelo menos achei que tava pegando fogo aqui no apartamento de cima. Aí eu pensei, bom, fogo não é, então é ladrão. E eles começaram a correr pra aquele lado. Aí a gente saiu aqui na sacada e correu ali pra ver o que tava acontecendo. E aí na casa da esquina, amanhã eu mostro pra vocês também, eles assaltaram. Tem muro, tem cerca elétrica, tem alarme toda hora. Tem aqueles carinhas de segurança que ficam passando de moto o tempo inteiro. E eles entraram lá, conseguiram roubar uma cadeira que fica na área. E eu acho um vaso de flor e daí outra cadeira eles não conseguiram levar. Aí ficou, né, aquele pânico. Os homens aqui saíram sem camisa e tudo, e correndo tudo pra lá. E daí a gente ficou ali ouvindo o que que tava acontecendo e vendo o que que tava acontecendo. Se tinha gente, tem aquela casa verde lá que tá, amanhã eu mostro pra vocês bem direitinho. E aí a vizinha do outro prédio aqui, que tem um prédio aqui e tem um prédio ali, na esquina. Ela contou que eles escalaram aqui na nossa sacada. Que um cara escalou, tem o poste. E daí tem esse perro aqui de metal que eu falei pra vocês, esse pilar. E daí ele se segurou em cada lado e escalou e entrou aqui na nossa sacada. Olhou pra dentro, viu que eu acho que não tinha nada, ou não sei se eu tava indo ali na hora. E daí ele viu que eu tava indo ali e daí saiu, eu não sei. E daí ele pulou de volta e deve ter sido o barulho que depois eu escutei. E daí ele desceu, pegou a bicicleta e foi lá assaltar a outra casa. Daí a vizinha tava tomando mate ali e ela disse que ela ia descer e vinha ali falar pra nós que eles tinham entrado na sacada. Ai, ai, tô nervosa. Bom, essa não é a primeira vez que acontece isso. Eu vou mostrar pra vocês direitinho amanhã. Teve uma casa aqui do lado que já foi assaltada. Na verdade, tentaram assaltar a casa, não conseguiram. E aí agora na outra esquina também tentaram. Graças a Deus o nosso sessão tá forte, não permitiu que nada acontecesse, que eles não entrassem aqui dentro. Graças a Deus também a porta da sacada tava fechada, mas como é vidro, é só fazer assim e quebra, né. Então agora acabou, a gente deixava ali muitas vezes a noite aberto pra dar uma ventilada. Acabou de fazer isso, deixava o gato lá fora, a cachorra também acabou. Agora tudo trancado. Hoje é segunda-feira, a gente tá aqui onde o Gil, onde eu trabalho também. Pra botar coisa no chachinho, essas bolinhas aqui, ó. Tamo botando em todos os chachinhos aqui. Tô fazendo uns furos e colocando ali, ó. E o Gil tá lá embaixo colocando também, ó. Aqui tá há muito tempo sem chover, tá sem previsão também de chuva. Então olha o jeito que tá tudo chachinho, que tá tudo as plantas, não tem mais água aqui também. Aqui é por poço, não tem mais água. E daí a gente tá fazendo o seguinte. Eu venho aqui, faço um furinho. E daí pego aqui essas bolinhas coloridas, que são de água, né. E daí a gente tá enchendo ali o furo. Vou botar mais um pouco. E aí pega e tapa elas e deixa aqui, pelo menos por um dia, pra eles conseguirem aguentar. E aqui é um lugar cheio de plantas. É uma quadra inteira, ó. É todo, todo, todo cheio de plantas. Daí tem um senhor que cuida ali da água. Mas como não tem água mais no poço, nem em lugar nenhum, então não tem mais como dar água, né. E a gente tá trazendo essas bolinhas lá de casa e dando água aqui. A situação tá bem feia aqui em Chapecó. Bem feia mesmo, na questão da água. E esse aqui é o local que eu trabalho, que eu faço faxina, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Só que eu faço faxina nessa casa ali, ó. Nesse casão aqui, ó. Aí o Gil trabalha aqui também, que tem um médico que faz atendimento aqui, ele trabalha com ele. As aulas também são gravadas aqui. Aí quando a gente pode, a gente vem aqui ajudar no pátio, ajudar que nem agora aqui com as plantas. Aí tem uns caseiros aqui, tem os bichinhos que vêm aqui, que a gente sempre dá comida todo dia. Então a gente tá em quarentena, mas a gente teve que sair pra cuidar agora aqui das plantas. E tem um gato, dois gatos na verdade, e um cachorro que sempre vem aqui. Daí a gente dá a ração, deixa a ração e água pra eles aqui. E daí eles, quando vêm, eles comem, porque eles são de rua. Ou tem dono e o dono não cuida direito, então a gente ajuda também a cuidar. E nós já moramos aqui também. Nunca contei isso pra vocês, mas tá vendo? Cadê a casinha? Onde é que eu mostro pra vocês? Vou mostrar depois mais ali de perto mais uma casinha aqui atrás, que agora ela tá destruída, mas a gente já morou aqui. E aqui tem um pátio todo de nogueiras. Isso aqui, ó, tudo nozes. Tá vendo essas árvores gigantes aqui? Tudo nozes. Eu não sei se a câmera do meu celular vai pegar, mas se dá pra vocês verem. As nozes estão se formando agora, a árvore já morreu inteira. Já nasceu todas as folhas de novo e agora os frutos estão se formando. Ainda tá com a casca verde, depois eles secam e caem. Nessa casinha aqui a gente já morou. Nunca falei isso pra vocês, mas quando eu trabalhava ainda numa fábrica, daí a gente veio morar aqui, porque as condições não estavam muito boas. E a casinha não era assim. Aqui era tipo uma garagem, tipo a entrada da casa. Aí, aqui, ó, que tem agora uma churrasqueira. Era o tanque. Aí que já era a cozinha da casa. A cozinha vinha até aqui no fundo, onde tá ali aquela marcação. Depois pra cá tinha o nosso quarto, que era essa parte aqui. Daí o quarto da nossa sogra aqui. E ali o banheiro. Daí o forro dessa casa, eu lembro que tava caindo, era bem perigoso. O forro tava igual esse que tá aqui, ó. Tava assim, ó. Foi bem tenso os anos que a gente viveu aqui. Acho que deu que é um ano, um ano e pouco. A gente morou aqui. Mas foi importante, né? Cada pedacinho, cada história, cada lugar que a gente passa, tem um objetivo. Então, passou. E hoje tá aqui. Agora vai virar um quiosque. Agora vamos fazer churrasco aqui. Daí agora ali tem a churrasqueira. Vamos botar uma mesa bem grande aqui, pra ser usado. E vai ficar agora pra um outro objetivo. Bom, gente. Tô aqui na sacada do meu apartamento. Vou mostrar pra vocês o que eu tava falando ontem. Vocês tão vendo aquela casa amarela ali? Vou deixar uma flecha aparecendo. Tem um carro branco parado ali na frente. Essa casa ali foi a primeira a que eles tentaram assaltar. Não conseguiram porque os donos chegaram bem na hora. Ali o carro tá chegando. Eles chegaram bem na hora. Aí ali tem aquele prédio branco. Atrás da casa branca. E ali que a vizinha viu que eles estavam tentando entrar aqui na sacada. E esse pessoal desse prédio aqui que correu, ó. A nossa sacada é essa aqui. E ali esse poste. Eles conseguiram se pendurar. E aqui tem as coisas de metal que eu falei. E a vizinha daquele apartamento aqui, ó. Dessa sacada aqui, ela tava tomando chimarrão ali. E ela viu eles entrando aqui dentro. Na verdade não foi eles. Foi só um que tentou entrar aqui. E na verdade entrou, né. E daí deu uma olhada e saiu. E depois eu conto mais uma história aí pra vocês. A vizinhança aqui tem costume de todo mundo ficar na sacada. Tomando chimarrão, conversando. Sabe, toda a família fica na sacada. Ainda mais agora em quarentena. Aí eles começaram a cuidar. Tinha dois homens. E eles não paravam de passar pela frente e ficar cuidando. Aí um deles tava de bicicleta. Deixou a bicicleta ali embaixo. E subiu. E pulou aqui na nossa sacada. Graças a Deus que não conseguiu entrar. Nem a porta tava aberta. Ninguém conseguiu fazer nada. E daí ele olhou pra dentro. A vizinha contou. Não viu que não tinha nada. Ou sei lá se me viu. Porque bem na hora que eu ouvi aquele barulho. Eu saí pra lá e fui pra lá. Aí ele foi lá nessa casa verde. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele pulou a casa verde. Conseguiram roubar uma cadeira daquelas de área. Aquelas que é tipo palha, sabe. E daí tentou levar outra também. Só que daí começaram as gritarias. Que eu já falei pra vocês. Todo mundo começou a correr. E daí eles fugiram. E não conseguiram levar uma cadeira. E daí já chegou a polícia também. Já chegou aquele pessoal que ficou fazendo a ronda. Na casa de segurança. E daí eles não conseguiram fazer nada. Mas agora a gente tá. Não faz um ano aqui. E daí já é a segunda vez que acontece isso. Primeiro ali naquela esquina. E agora aqui nessa outra esquina. Eu nem ia vir aqui falar disso com vocês. Eu nem ia contar nada pra vocês. Porque a gente já tá aí no mundo. Tanta notícia ruim. Tanta coisa ruim. Tanta morte. Daí eu vim aqui falar pra vocês mais uma coisa ruim. Eu nem ia falar. Mas não tem como não ver na minha cara. Que eu não tô nervosa. Que eu não tô apreensiva. Então não tem como eu fazer vídeo. E não demonstrar isso pra vocês. Então eu queria vir aqui deixar explicado o porquê dessa minha cara. Porquê eu tô assim. Porquê eu tô nervosa. Hoje eu achei que eu não ia conseguir dormir. E na verdade eu não ia conseguir dormir mesmo. Era duas e pouco. Eu ainda não tinha dormido. Aí eu apelei pra melatonina. Daí tomei duas melatonina. E capotei. Que ela derruba, né. Onde faz a gente capotar. Daí acordei também. Pra oito horas. Mas não é aquele sono pesado. Aquele sono tranquilo. Tu fica... Qualquer barulhinho. Qualquer coisa. Morrendo de medo. Eu já tenho muito medo de... De ladrão e tal. Dessas coisas. De assalto. Eu já tenho um pânico. Desde pequena. Quando eu ficava sozinha em casa. Eu já contei isso aqui pra vocês. Em outros vídeos. E de agora quando acontecem essas coisas assim. Dá um medo maior. E ainda piora tudo. Mas... Deus foi maior. Deus nos protegeu. Deus não deixou que nada acontecesse de ruim. E agora é bola pra frente. É esquecer disso. E esquecer que isso aconteceu. Porque se a gente ficar pensando também. A gente acaba atraindo mais coisa ruim. Então eu só quero deixar aqui como um recado. Pra vocês também se cuidarem. Cuidem das suas casas. A gente aqui sempre... Eu nunca aqui me preocupei muito com isso. Porque a cidade... Cidade assim... Tem regiões. Claro que são mais... Mais perigosas e tal. Mas aqui não é uma região muito perigosa. Então eu nunca me preocupei muito com isso. Tanto que eu falei pra vocês. A gente deixava ali aberto. Dormia aqui com a janela. Tem grade por fora. Mas dormia com a janela aberta. Ia lá trabalhar no escritório. Que lá no fundo deixava as portas ali abertas. Então... A gente acaba meio que agindo com normalidade. Só que o mundo já não é mais normal. Deveria ser. Só que não é mais normal. Não é mais tão simples assim. Então se cuidem aí. Eu só quero deixar esse como um recado pra vocês. E encerrou o assunto. Então gente. Vamos fugir um pouco desse assunto. Esquecer de tudo isso. E vamos lavar o banheiro junto comigo. Eu não tenho mais o que inventar, né? Mas vamos aqui lavar o banheiro. Talvez eu inspire vocês aí pra levantar. Se mexer também, fazer também exercício físico. E vamos lá. Porque se mexer também, fazer faxina também é exercício físico. Vambora. E vamos lá. Bom gente, o banheiro tá limpo. Eu na hora que tava filmando pra vocês, acabou minha bateria. Eu nem percebi, continuei limpando. E daí depois quando fui pegar o celular, eu percebi que tinha acabado a bateria. Mas eu limpei o banheiro, já secou, já sujou de novo. E a mancha aqui do espelho. Mesmo isso aqui, ó. Não é sujeiro. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou então o banheiro. Falta botar a toalha aqui também agora. Mas ficou assim, ó. O chão tá limpo. Botei um tapetinho novo. Arrumei isso aqui que tava uma bagunça. Tirei uma outra coisa. Joguei a embalagem fora. Daí deixei aqui o sabonete. Deixei um álcool que a gente tá limpando sempre a mão. Daí arrumei aqui também o lixinho. Limpei o vaso, tudo. Deixo sempre um rolo ou papel aqui. Pra não correr risco de acabar e tal. Daí lavei todo o banheiro aqui. É muito ruim. Tem essas partezinhas aqui. Ele sempre fica sujo. Eu vou ter que achar outro produto mais forte pra limpar isso. E se vocês têm dicas, me deem dicas aí de como limpar esse negocinho de ferro. Eu esfreguei tanto, tanto, tanto. Isso aí não sai. E produtos também pra limpar essas coisinhas aqui, ó. Porque não sai, gente. Não sai. Eu pego e boto o que boa pura. Desfrego com uma escovinha e não sai. Daí eu já tentei fazer aquela mistura de bicarbonato de sódio com vinagre. E de passar, deixar agir um pouco e tirar e não sai. Não tem jeito. Então se vocês sabem de algum produto bom aí, me deixa aí abaixo. Que daí eu vou fazer. E vou passar ali. Então esse seria o vídeo de hoje. Lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo. Se tem alguma dica também pro canal melhorar. De alguma coisa que você quer ver diferente aqui, também deixa aqui embaixo que eu vou adorar ler. Então, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Vou só tomar um banho agora e vou dormir porque eu tô cansada, gente. E parece que eu passo um caminhão em cima de mim. Acho que foi de não dormir bem de noite. Mas que nada. Então até amanhã. Amanhã também tem vídeo no canal. Agora vai ter todo dia vídeo no canal, já que eu tô na quarentena e com mais tempo eu vou fazer vídeo todo dia. Espero que vocês gostem. Espero que vocês assistam os vídeos. Até amanhã. Beijo. Tchau.